O vídeo de hoje é uma tag muito especial. É pra vocês conhecerem peculiaridades sobre mim. Eu trouxe a Manu, que já apareceu em vídeos aqui, muito minha amiga. E a Mariogênia, minha best, também para responder. Quem me conhece melhor e quem perder toma um shot leve, tranquilo, de whisky. Nessa tarde maravilhosa. E se as duas acertarem, você toma um shot. E se as duas acertarem tudo, eu tomo um shot. Mas eu tô super, tô super tranquila. Tô bem confiante que isso não vai acontecer. Posso começar, querida? Pode, querida. Tá, porque a gente se conhece há muitos anos. Estão as duas bem tensas. Mariogênia fala pelos cotovelos, tá? Muda. Ah, é a câmera, né? Ah, é. O que mais me irrita? Em mim ou em você? Eu me irrito com o quê? Com gente que faz... Com manha e que fica assim... Não. É, sim. Com gente que marca e não aparece. Não, eu acho que ela se irrita mais com gente que... Que... Que faz manha, assim, por exemplo. Fica fazendo tempestade num copo de arco. Ai, é isso. E irrita muito ela. Mais do que marcar e não aparecer? Mas quem marca e não aparece? Então eu não te irrito muito. Ah, porque às vezes a gente combina umas coisas e eu mio, assim. Você fica puta. Então a Manoela te irrita mais. Cada uma falou o próprio defeito, né? É, é muito bom. Exatamente. Eu achei muito... Não, as duas coisas me irritam, mas acho que me irrita mais que fazendo manha. Uhul! Então quer dizer, ela me ama mais. Se vocês pudessem comprar qualquer coisa pra mim, o que vocês comprariam? Depende. Caro ou não? Não, não tem budget. Maquiagem. O céu é o limite. A Maria gosta de tudo. Bolsa, bolsa. Eu acho que vocês também. Lógico que você prefere ganhar uma bolsa, mas tipo... O que você gosta mais? Não, uma bolsa diferentona, que nem é tão cara assim. É uma coisa cool. Vocês me conhecem as duas. Eu gostaria de maquiagem também. Acho que aí deu um empate, gente. É, não sei. Você justa, difícil. Faz um pé. Agora, gente, essa pra mim é a melhor pergunta. Não tô ganhando, é ótimo. Se eu morresse e enviasse uma carta do além, o que eu escreveria pra mostrar que sou realmente eu? Manuela, você tá fazendo tudo errado. Não é assim. Tudo errado. Gente, eu não sei o que vocês escreveriam pra mim. Tá muito difícil. Eu acho que ela me mandaria notícias de lá. Não acho que ela me daria uma bronca. Tipo... Não, pra provar que sou eu. Aqui é muito legal. Eu te mando uma carta, tipo, o que eu escreveria pra provar que sou eu? Gente, mó hacker. Vários gatinhos. Eu já ganhei, já ganhei aí. 3 a 0. Não ia falar. É, gente, você não ia falar isso pra mim. 3 a 0. 3 a 0. Ai, tô me achando super não best. Não, tá 3 a 1, que vocês empataram em uma, amiga. Tá bom, tô me achando super não best. Qual a minha viagem dos sonhos? Sei lá, fazer um safari. Safari? Não. Não, você não quer fazer um safari. Não, gente. Você quer ir beber e ficar tomando sol. Não, não. Ela quer ir, tipo, pra Amazônia. Hã? Gente, eu amo viajar. Gente, eu não conheço essa pessoa. Então, que é a Marçã do Carlos. Não, não conhece. Não, peraí. Eu tenho vontade de ver todas as viagens que a Manu falou e que a Maria Gena falou. Mas a minha viagem dos sonhos é... Patagônia. Também, tenho muita vontade. É Laos, Cambódia, Vietnã, Tailândia. A Ásia. Gente, posso falar? Eu tava com isso na cabeça e falei. África, que ódio. Aham, gente, posso falar? Ela é orgulhosa. As duas erraram. As duas erraram. É... O que que eu não vivo sem? Celular. As migas, gente. Lógico. Mentira, o telefone. É... O que... Ah, qual é a minha comida preferida? Tipo, saio da dieta no mesmo minuto. Muita coisa. Tudo, né? Pra gente tá saindo da dieta pra qualquer coisa. Muita coisa. Massa. Não, saio da dieta. Estrôno. Vai meu doce. Ah, doce. É, doce. Vai querer um pavê. Amaril, gente... Pavê. Pavê. Come pavê 2016. Brigadeiro. Brigadeiro. Torta de brigadeiro. Torta de brigadeiro. Então, essa é ponto pra mim. Farofa de banana. E brigadeiro antes. Gente, deixa a coitada que... Dá um ponto pra ela, que tá um negócio... Ah, vai cagar no mato. Isso você edita, tá? Ela é muito elegante. O que que você sugeriria pra me alegrar em dias tristes? Uma viagem. Uma viagem diferentona, assim. Mas vamos pegar o avião e hidratar o lugar. Isso é muito assim... A Manuela tá muito off budget, né? Não é, tipo... Tem nada a ver. Qualquer pessoa ficaria feliz em fazer uma viagem do nada pra um lugar animal. Tipo, não... Tá, então eu ligo pra você. Tô triste. Eu vim e falo, Beste, vamos fazer nada juntas. Não, eu vou aí. Vamos ver um seriado. Vamos ver um seriado. Gente, vocês vão beber cachaça. Vamos ver um seriado. Vocês vão ficar ruins. É o uísque. Vamos ver um seriado. Eu vou continuar triste. Mas eu vou ficar triste com as duas dentro da minha casa. Não depende se você tá solteira ou não. Se tiver solteira, você... Se eu tô triste três da tarde. Três da tarde, você não faz se tá solteira ou não. Olha, Rafaela, obrigada. Vamos comer um doce. Você elaborou. Como agir quando eu tô de TPM? Eu não tenho muita TPM. Não agir. Se ela estiver de TPM, não vem aqui. Concorda, concorda, não vem aqui. Você quer levar um coice bem dado? Então você tem. Não aparece. Qual é a maior lembrança que você tem em minha? Física? Não, como física? O que é lembrança física? Eu nua? O que é isso? Ah, eu tenho várias. Várias? Não sei. Em festa, rindo muito. Viagem. Toma umas cachaças a mais. Tira. Cadê ela? Não sei. A viagem que você foi no Rio. Cadê ela? Não sei. É muito bom. A viagem que você foi no Rio. Ela tá em cima do palco. Foi maia. Todas as viagens pra praia. Foi boa. Beste, você também. Qual é a minha mania mais chata? Ai, com cada uma é uma. Então vamos ver se elas acertam. É, cada uma é uma. Então qual é a minha mania mais chata com você? Ah, você não tem mania chata comigo. Só quando você é chata mesmo. É, tipo que eu tô chata. Quando é que você tá chata e dá umas patadas, assim. Quando você dá patada. Assim, eu falo que é de um jeito, você fala que é do outro. Eu falo que é de um jeito, você fala que é do outro. Eu sou um pouco cabeça dura. É, discordar e dar patada. Do nada. Eu sou um cavalo. Do nada. O que faz eu me interessar por um homem? Engraçado. Gente, a Maria Eugênia não veio no vídeo. É uma pena. Eu só queria dizer pra vocês. Ela tinha muito potencial. Ela é super minha amiga. Pena que ela não veio. Manuela tá, tipo assim, disparada na frente. E agora, pra mim... Mas eu não acho que é engraçado. O que você acha que é? Ainda vai discutir qual é a resposta certa. Eu não acho que é engraçado. Não, mas o que você acha que é? Eu acho que é, tipo, mais na dele. Eu não acho que é engraçado. Você é engraçada? Você não precisa de um cara engraçado. Não, mas ela gosta de um cara engraçado. O Rodrigo é engraçado? Ele só fez piada do começo ao fim do primeiro dia. Você esqueceu? Maria Eugênia, eu vou falar que fui assaltado e levaram meu nome na lista. Você esqueceu dessa piada? No dia que eu conheci ele? Ele é engraçado, porque ele trabalha muito, coitada. Coitada da Maria Eugênia vai ter que remar. Vai muito. O pior é que eu vou ter que tomar... Vou ter que beber. Não é nem esse o problema. Isso nunca foi um problema na sua vida. Não, agora, pergunta mais disso. Qual é a primeira coisa que eu reparo num homem? Tipo, física? As mãos. Altura. Não. Essas vocês não vão saber. É uma coisa que me dá nervoso. Eu acho que as costas. É proibitivo. Esse ponto. Não, baixinho. Eu achava que era as mãos também. É a unha. A unha. As mãos, gente. É a unha. Tipo, unha. Eu reparo muito em unha. É o homem que tem unha cortada. Mão. Reparou. Ela tá... Manu disparou. Não, mas disparou, tipo assim, galopada. Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que ela conhece melhor a Marcela. Eu dou um golinho. Mas a Marcela me ama mais. É isso que importa. Nossa, um shot gracioso de uísque. Mas não vai dar golinho. Não, Manu, ela acertou quase tudo. Não, você é gênia. Vai dar golinho aonde? Você é gênia. É ótimo. Vai. A gente tem que beber mesmo? Tem. Tem que. Tem que. Você começou toda orgulhosa. Manu, ela vai beber. Manu, ela vai beber. Até deu uma lambidinha aí quando eu trouxe o uísque. Ah, tá gotoso. Espero já. Duvido. Duvido. Nossa, é a cara boa. Ela é do centro-oeste. Ela é de lá. Ela veio de lá. Ela é do centro-oeste. Ela veio de lá. É isso, Cuiabá. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu pra me conhecer um pouco melhor, mas elas falaram bastante dos meus defeitos. Não deu pra conhecer. E deu pra entender que a Maria Jean não me conhece tão bem assim. Quem sabe depois desse vídeo ela não conheça, não é mesmo? Ganhei a coroa. Ah, podia ter uma coroa. Põe aí uma coroa nela. Põe aí uma coroa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. A Manu já apareceu bastante aqui fazendo receita. Vira minha chamada Maria Jean vai aparecer pra mostrar que ela não é realmente... Ela é minha amiga, mas ela realmente não me conhece tanto. E dá like no vídeo. Ela é super fina, educada, sincera. A gente pode fazer um vídeo sobre palavrões com você. Palavrões? É, você fala tanto, né? Cada um faz seu dom. Eu cozinho. Ou você fala palavrão. Ou você fala palavrão. Nossa, que dom bom. Tchau, Deus. Tchau. Tchau.